Você é muito talentoso. Você é muito talentoso. Eu preciso de um abraço. Eu preciso de um abraço. Nós gostamos de cantar. Nós gostamos de cantar. Está muito escuro. Ela é muito paciente. Você é muito corajoso. Eu preciso de silêncio. Eu preciso de silêncio. Ela tem sapatos vermelhos. Ela tem sapatos vermelhos. Nós amamos a praia. Nós amamos a praia. Eu amo esporte. Eu amo esporte. Ele é muito chato. Ele é muito chato. Ela gosta de filmes de ação. Ela gosta de filmes de ação. Você é muito fofo. Você é muito fofo. Nós vamos dar um passeio. Nós vamos dar um passeio. Eu amo as montanhas. Eu amo as montanhas. É muito brilhante. É muito brilhante. Você é muito habilidoso. Você é muito habilidoso. Eu amo bolachas. Eu amo bolachas. Eu gosto de desenhar retratos. Eu gosto de desenhar retratos. Ele é muito pequeno. Ele é muito pequeno. Ela adora fazer compras. Ela adora fazer compras. Você é muito paciente. Você é muito paciente. Nós vamos tomar uma bebida. Nós vamos tomar uma bebida. Gosto da cozinha italiana. Gosto da cozinha italiana. Gosto da cozinha. Ela é muito grande. Ela é muito grande. É muito grande. Ela é muito atenciosa. Ela é muito atenciosa. Você é muito criativo. Você é muito criativo. Eu gosto da cor vermelha. Eu gosto da cor vermelha. Nós gostamos de festejar. Nós gostamos de festejar. Eu gosto de filmes românticos. Eu gosto de filmes românticos. Ele é muito quieto. Ele é muito quieto. Ela adora joias. Ela adora joias. Você é muito organizado. Você é muito organizado. Nós vamos visitar um museu. Nós vamos visitar um museu. Eu gosto de esqui. Eu gosto de esqui. Ele é muito lento. Ele é muito lento. Para comer legumes. Para comer legumes. Jogar cartas. Jogar cartas. Ouvir música. Ouvir música. Assistimos a um filme. Assistimos a um filme. Ir ao cabeleireiro. Ir ao cabeleireiro. Tomar um banho. Tomar um banho. Praticar esportes. Praticar esportes. Praticar esportes. Praticar esportes. Comprar sapatos. Comprar sapatos. Descansar. 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 Tire um cochilo. Tire um cochilo. Tire um cochilo. Um presente. Para comprar um presente. Para comprar um presente. Vai fazer compras. Vai fazer compras. Comer uma pizza. 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 Comer um cochil. Obrigado.